Olá, crianças! Como você está? Eu estou bem. Olá, crianças! Como vocês estão? Eu estou bem. Hoje, vocês vão revelar o vocabulário dos animais agricultores e os números 10, 11 e 12. Hoje, vocês irão rever o vocabulário dos animais da fazenda e os números 10, 10, 11, 11 e 12, 12, ok? On the page 23, na página 23, you have eggs. Vocês têm ovos. First, count in English. Primeiro, vamos contar em inglês. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, ten eggs. Dez ovos. Count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven, eleven eggs. Onze ovos. And here. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Twelve eggs. Twelve eggs. Doze ovos. On the page 81, na página 81, you have the numbers 10, 11 and 12. Vocês têm os números. Ten, dez, eleven, onze and twelve. Doze. You will remove these stickers, vão remover esses adesivos, and glue on the correct places. Vão colar nos lugares corretos. Count in English and glue the number. Conta em inglês e cola o número de acordo com a quantidade certa que vocês contaram. Ok? Now, on the page 24, na página 24, you have some farm animals. Vocês têm alguns animais da fazenda. Remember? So, we'll identify first. Identificará primeiro. Horse, goat, duck, sheep, cow, and hen. Repeat. Horse, horse, duck, goat, sheep, cow, and hen. Ok? But, what is missing? O que está faltando on these animals? Nesses animais? Eyes, oh, very good. So, you draw the eyes. Vocês vão desenhar os olhinhos que estão faltando nos animais, ok? And then, you color carefully. E depois que vocês desenharem o que está faltando, pintar com o capricho. Ok? And the last activity, e a última atividade, first, connect. Primeiro, vocês vão conectar, ligar os pontinhos de acordo com os números. Então, a one, two, com o lápis de lição. Então, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Então, primeiro vai ligar os números com o lápis de lição. Ok? Then, depois, on the page. On the page, 83, na página 83, you have the stickers to complete. Vocês têm os adesivos para completar lá o desenho, depois que vocês ligaram. You will remove the stickers. Vocês vão remover esses adesivos e colar nos lugares certos. Onde tem os pontilhados. Presta atenção na forma. Pay attention. Para colar nos lugares certos. Ok? These stickers, the star and the heart, you can remove too and glue here, here. Aqueles adesivos do coração, da estrela, vocês podem remover e colar em algum espaço aqui na folha. Só não pode colar em cima da atividade. Pode colar fora do desenho. Ok, class? So, esta é a nossa última videoaula por enquanto, porque nós vamos entrar em férias. Então, eu espero que vocês estejam se cuidando. Aproveitem esse momento em família para fazer as atividades juntos. Pratiquem o vocabulário em inglês. E espero que tudo isso passe rapidinho, para que logo, logo a gente possa estar juntinho novamente. Ok? Estou com muitas saudades. E por hoje é só. Kisses. Bye, bye. Have a nice vacation. Boas férias. Boas férias.